Oi meus amores, tudo bem com vocês? Ai que menino cheiroso, vai logo de manhã Oi meus amores, tudo bem com vocês? Quem abriu o vídeo foi o Pedro, ele falou Mãe deixa eu abrir o vídeo, mãe deixa eu começar E o que que a gente vai fazer? Meu filho, a mãe não conseguiu me carregar no colo Vem dar uma mozinha com ciúme do irmão e não bem ganhei um monte Toma, toma, sai gordinha Ai gente, nem acredito, deixa o joinha, se inscreve no canal, me segue no Instagram Vamos para o vídeo, vamos para o vídeo, vamos para o vídeo Vamos lá, o que que eu vou fazer? Deixa eu mostrar para vocês Meu amor, é rápido, não é não meu amor? Eita vincinho, viu? Isso aí eu vou colocar debaixo do armário para proteger, para não pôr direto aqui Ó, vou tacar água agora, lavar, tirar todas essas areinhas O Vilela colocou aquela tomada ali, ó Ele colocou ali E aí gente, ele vai colocar duas Que aí vai ser que liga o fogão e outra que vai ligar o lava-louça Aí vai vir daqui mesmo Lava-louça vai ser daqui, acho que às vezes chega Se não chegar a gente pode ter essa unzinha pequena Não vamos furar o outro lado ali não É mais trabalho, né? Uma ali com duas saídas, tá ótimo, né? Tá bem E é isso, ficou assim, ó Tudo prontinho, tudo bonitinho E agora é colocar o armário Eu vou mostrar para vocês, né? Mas a gente tem que lavar, né? Lavar, limpar tudo Tirar esse pó, essa sujeira E vamos lá que eu vou acelerar o vídeo aí Que eu vou tacar agora a mangueirinha aqui, né? Que eu amo, essa parte, né? Que eu amo, essa parte Que eu amo, essa parte, né? Gente, estou no outro dia aqui Já estava tarde, meu celular descarregou Eu falei, amor, só vou me encaixar e amanhã eu finalizo Então, gente, a gente colocou os dois armários aqui O Guilherme parafusou os dois Tá? Para ele ficar bem juntinho E o que vocês acharam? Vocês vão ver quando colocar a gaveta Então eu vou mostrar para vocês tudinho Limpando, colocando a gaveta, né, Belinha? Ficou muito, muito bom Bom, gente, deixa eu sair daqui Para vocês verem melhor Olha que lindo que ficou O que eu vou fazer agora? Vou limpar E vocês vão acompanhar comigo Vou limpar e vou organizar tudinho Aqui na ilha E eu comprei Eu acho que eu mostrei para vocês Se eu não mostrei, o vídeo vai depois Porque eu não sei qual vídeo que vai aprender Eu comprei esse prático aqui, ó Tá? Ó Aí o que eu estou pensando, gente? Ele é branquinho que eu queria, né? Eu estou com medo Porque ela falou uma coisa Que eu fiquei meio assim, né? Eu queria É Igual esse Mas esse aqui é mais difícil de achar, sabe? Não, mas nessa grossura Porque esse aqui é o mais grosso que tem Aí Eu estou falando esse de madeirada, tá, gente? Embaixo Eu queria branquinho Eu queria tirar esse ar de madeira Já mijoou ver a cara dele, sabe? Aí eu queria Igual que eu queria fazer minha ilha Um branquinho marmorizado, sabe? Assim Não tinha, gente Aí eu falei Ah Vai esse mesmo, né? E aí peguei um branquinho Normal O que vocês acham? Ó Mais branquinho Vai cá, de mais fácil, né? Mas tá bom Vai me deixar feliz por alguns tempinhos Ó Ficou assim, gente Vou nem cortar as pontas aqui A mais Aí eu corto aqui no meio, né? Ó O que vocês acham? Ficou bom? Deixa eu mostrar pra vocês Vai ficar legal quando pôr as coisas, né? Ó Branquinho Vai fazer os buracos Pôr as pias Coisas Aí vocês vão ver melhor Então eu vou acelerar o vídeo E vamos lá Que eu tenho que lhe para esse armário aí por dentro Ficou bom? 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 eu vou mostrar para vocês o avanço aqui já limpei esse falta limpar aquele e aí amores ó coloquei o plástico tá e um eu cortei muito pequeno gente olha isso para que não apareça aqui tampa o meu Deus eu cortei igual a cara né mas tá bom é Vilela vai ter que tirar essa madeira porque o negócio do fogão ele vocês viram que eu tentei por né o negócio do fogão ele é ele bate aqui ó eu pensava que ia ser só o gás o negocinho do gás vou mostrar para vocês e aí vai ter que tirar cortar aqui eu arrancava que esse aqui é uma pecinha tá vendo por isso eu não pus mas a pia está aqui tem que arrumar direitinho que eu coloquei o negócio acho que é errado pesquisar melhor que me coloca isso porque já coloquei errado ó e é assim ficou ó o antes não sei gente olhando agora eu não gostei tanto o que que vocês acham vou deixar por enquanto já que eu cortei né sei lá ficou muito branco e aí deixa eu ver assim assim sei lá deixa esse meio por enquanto isso que eu gostei fazer a toalha de de mesa para ali ó e tá essa bagunça amores aí o fogão tá aqui ó a marca o negócio de corte tá lá no André tá vendo como aqui é bem alto e aí eu tinha cortado só aquele negocinho ali ó do gás aí deixei ele aqui quietinho olha aqui ele é bem largo e aí tem que tirar aquela madeirinha mas isso é de boa e é isso agora eu vou terminar de limpar esse aqui para pôr os armários aqui ó para mim já ir organizando mas o pior que apesar do velho ela deixar tudo já no esquema aqui tudo ligadinho bonitinho para depois não precisar tirar a gaveta né porque tem que ficar ali ó da pia tá vendo ficou legalzinho né ó a pia ali não vai atrapalhar a gaveta que nós já testou todo mundo tudo né laica gostou filha e aí 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 e só falta agora o fogão gente o vilano já chegou já vai colocar mas deixa eu mostrar aqui o vilano já já colocou a torneira e vamos abrir. O que vocês achou? Olha aqui. Olha como mudou. Que lindo que ficou. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora o que eu coloquei. Nessa primeira gaveta, eu coloquei o que? Coloquei aqui gente, eu coloquei esse potinho da esponja, detergente. Isso aqui que às vezes eu uso aqui, né? Tem esponja nova aqui. Aí eu coloquei aqui uns potinhos menores. Isso aqui para me pôr aqui cima. Coloquei mais esses potinhos que eu uso muito, tá? Só os menorezinhos mesmo. Aqui que eu coloquei os potinhos maiores, ó. Garrafinha, ó. Agora vamos aqui. Esse aqui, aí tá meio ruim que esse negócio aqui, gente, deu umas estouradas, uns tem que trocar tudo. Aqui ficou as panelas. Coloquei então um negócio para proteger. Ficou as panelas nessa daqui, do lado do fogão, ó. Nossa, vai me ajudar bastante. Ficava lá na dispensa, né? Aqui ficou a parte dos talheres, faca. Então, ficou do lado da pia, tudo mais fácil, né? Ó. Então, ficou tudo aqui e os temperinhos, gente, ó. Aqui ficou tudo fácil. Tempero aqui do lado, já tá aqui, ó. Ó. Fácil de eu pegar, né? Do lado do fogão. Ficou assim. O que que vocês achou? Ficou lindo, né? Ó. Ó. Bem organizadinho, ó. Ó. Daqui. Aí se falta mesmo, eu vou dar uma cortadinha na madeira aqui, para encaixar o fogão. Então, vamos fazer isso agora. Eu vou pôr até um pano ali por dentro, para proteger, para não ir o pó. Ficou bom, né? O que que vocês achou? Deixa aí no comentário. Pai, valeu a pena a bagunça. E aí, amores, ó. Tá uma baguncinha. Aí eu vou mostrar para vocês, não que esse dia eu mostrei muito vídeo faxina, mas eu vou tacar uma aguinha, tirar o pó e dar uma geralzinha. Tem umas coisas ali, outras coisas ali em cima. Mas essa parte eu não vou mostrar, não, que eu mostrei, né? Esses dias aí. E ficou assim, meu armário lindo. Amei. Agora sim, hein, amores, ó. Tá inauguramos já aqui. Ai, já inauguramos aqui o fogão. A peia já tá assim, a lança do almoço. Deixa eu abrir mais para vocês. Ficou assim, abelinha de charme ali. Ficou assim, amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês veem eu aí com a mesma roupa, é porque eu tô fazendo um monte de coisa, gente. Já, já eu vou dar uma limpada agora nessa casa. Tirar um pó aqui que acabou sujando aqui também. Por causa das madeiras que cortou, né? E aí eu vou ter que tacar água, gente. Não adianta. Então, eu vou dar uma limpada aqui na cozinha, mas na cozinha mesmo. E um pedacinho aqui da sala, sabe? Assim, de frente à ilha só. E é isso. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Falar para eles me dar uma adiantada também, lavar o banheiro. Bem caçada. Vocês estão vendo a cara da pessoa, né? Mais feliz. Que deu tempo e minha ilha ficou pronta. De tanto vir lá, ela falar, não vou fazer, não vou. A minha ilha tá ali, gente. Gente, olha eu olhando ela daqui, ó. Olha que linda. Ficou muito lindo. Encaixadinho, bonitinho. Vocês gostaram? Eu coloquei o preto para cima e os branco embaixo. Como é vidro, aí se a água escorre, não estraga, né? Geralmente é mais o de cima, né? Que sofre com isso. E ali tem a bordinha que é toda de em volta, assim, que é inox. Então, dá uma protegida. Não é madeira em cima, assim, sabe? Da porta. E é isso. Então, vocês vão ver aí os outros vídeos aí. Vocês vão ver, acho que o vídeo da dispensa. E outra coisinha também aí, que vocês vão ver. E tem bastante novidade, tá bom? Grande beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.